A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já sigo um papel normal, tipo, eu sou mãe mesmo, sou atleta, tô ali porque eu gosto de lutar e não vou fazer cara de mal, assim, eu só não vou fazer cara de boba, né? A luta ali tem que ser dura, né? Você tem que esquecer, você tem que ser fria nessa hora, mas o que eu aprendi e aprendo hoje é, tipo assim, é muito pé no chão e é muita união, tipo, a gente tá aqui na academia, a gente tá em convivência com pessoas de todo quanto é tipo e é o dia inteiro, é o dia inteiro entre as pessoas diferentes, pessoas altas, baixas, margas, gordas, advogado, polícia, ladrão, criança e a gente aprende a conviver com todo esse tipo de pessoas. É, então, tem muita gente que pergunta, tem muita gente que fala e tem muita gente que fica, tipo assim, Calida, quando você vai, quando você vai, quando você vai, quando você vai, tipo, propostas de vários empresários já deles, ah, mas eu tenho uma pessoa totalmente responsável por isso, que é o Macaco, que tá lá no Texas, eu confio plenamente nele e quando eu falei pra ele que eu tava, que eu decidi tomar a decisão de descer pra categoria 52, ele me apoiou, porque no UFC só tem a categoria 61 e vai abrir 52 agora, que vai ter um TANF feminino pra categoria 52, então, por a gente estar nessa equipe grande, assim, eu acho que a probabilidade de estar no UFC é 100% e pelo treino que a gente tá fazendo, assim, só tá focado nisso, então, esse treinamento esse ano vai ser o foco pro 52, ficar invicta pra chegar lá o mais rápido possível, na hora que abrir, com o pessoal começar a contratar 52 quilos, eu estar lá, e você falou, se tornar ídolo assim é uma satisfação muito grande, porque é o que a gente procura, né, tipo, ter um reconhecimento. 53 quilos... 54 quilos... 5 00 A CIDADE NO BRASIL